E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho no lugar Não é minha culpa se pegar seu namorado Foi ele que falou que era desimprovisado E tem um pouco certo que eu gosto de notar Eu gosto de notar, eu gosto de notar Eu gosto de notar, eu gosto de notar